Palavra de vida eterna No Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 46 a 50 Naquele tempo enquanto Jesus estava falando às multidões Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele Alguém disse a Jesus olha tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo Jesus perguntou àquele que tinha falado Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos Jesus disse Eis minha mãe e meus irmãos Pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe Querido irmão, querida irmã Já pensou como é bom o fato de eu poder dirigir-me a você chamando de irmão e de irmã? É magnífico poder fazer isso Hoje o Brasil e o mundo experimentam a graça da fraternidade A graça de um relacionamento profundo com o nosso Senhor e das pessoas umas com as outras Hoje o nosso país e o Rio de Janeiro se tornam o coração da vida de fé Coração da igreja Ninguém desperdice as graças que são oferecidas nesses dias Caiam todas as resistências Caia no meu coração e no seu coração O medo de ser irmão dos outros Caiam os julgamentos Experimentemos Conduzidos especialmente pela proteção de Nossa Senhora Mãe Aparecida Que o Papa pediu para nós invocarmos durante esses dias De uma forma muito especial Aquela que ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática Aquela que é o grande modelo de busca da vontade de Nosso Senhor Mais do que todos os outros Mais do que todos os discípulos de Jesus Ela é a primeira no discipulado Esta mãe Que acompanha a igreja Que cuida de nós Faça com que esta semana Seja decisiva para a vida da igreja Que esta semana Cresça a fraternidade, a aproximação A disposição para evangelizar A força para estar em comunhão Com Deus Nosso Senhor É palavra de vida eterna O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto